Fala galera, bem vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui trazendo um vídeo aqui, o jogo, mais um jogo grátis pela Play Store E... não sei o que jogo é esse Isso é Downwell Vamos lá, estilo comum padrão selecionar, beleza Vamos lá, vamos lá 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?